É uma honra participar desse momento de comunhão. Eu estava escutando o louvor, a comunhão por internet. E também que o Senhor é soberano também sobre a pandemia. E Deus vai dar a oportunidade dos cientistas de descobrir uma vacina para a gente se libertar e ficar fora de casa. Passeando, viajando e desfrutando tudo o que Deus tem dado para nós como trabalho. Bom, isto também passa. Eu quero primeiro contar uma história. Um súdito quis dar um presente ao rei. E dar um presente ao rei é uma coisa muito difícil. E ele foi procurar um sábio, para que o sábio aconselhasse ele, que presente ele poderia dar. E o sábio pediu 24 horas. Para mim é uma lição, porque sábio que é sábio não diz na hora o que a pessoa deve fazer. Reflete o que a pessoa precisa fazer. No outro dia, o sábio disse para ele, escute, você vai dar um anel de presente. Aí o súdito disse, mas o rei tem tudo, que anel é esse que eu vou dar? Aí ele disse, na parte de cima do anel, você vai escrever. E isso também passa. Quando o rei estiver bem, a família bem, o reino bem, pede para ele ir lá na gaveta, olhar o anel e dizer em voz alta, isto também passa. Na vida que a gente está vivendo, a nossa agenda pode nortear a nossa vida, o que eu tenho recomendado para os pacientes e aconselhando, não mude muito a agenda tua. Se você trabalha home-off, trabalhe nos horários normais, faça tudo nos horários normais. A agenda pode nortear a vida. Mas também aquelas pessoas que acham que estão de férias, que podem fazer tudo a qualquer hora e etc., essas pessoas podem ter dificuldade na pós-pandemia, para organizar a sua vida. Então, uma primeira coisa para isto também passa é a gente seguir uma disciplina de horário para lazer, para meditação, para oração, para o louvor, para o trabalho, para as amizades, para a família, enfim, a gente ter e continuar com a nossa vida organizada. Momentos bons e maus todos nós temos. A dificuldade é como cada um de nós reage a esses momentos. Essa reação vai marcar a nossa vida. Essa reação vai fazer a diferença. Essa reação vai fazer com que a gente seja vencedor ou não. A psicologia nos ajuda para que nós possamos conhecer em nós, existencialmente, possibilidades e limitações. E, num balanço existencial de vida, a psicologia nos ajuda a reconhecer erros e acertos. E é difícil isso para cada um de nós. Reconhecer os acertos, reconhecer as vitórias é muito fácil. Agora, reconhecer as derrotas, reconhecer os erros, é difícil. É difícil. E tem uma coisa que atrapalha nós, seres humanos, a neurose. A neurose é aquilo que dificulta a gente ver o que a gente precisa ver. Por isso que tem um ditado popular, tem pai que é cego, tem marido que é cego, tem irmão que é cego, tem família que é cego. Porque a neurose, ela dificulta a gente de ver o que é necessário ver. A neurose também dificulta a gente de ouvir o que é necessário a gente ouvir. Eu conheço gente que só gosta de ouvir elogios. E, quando houve uma crítica, uma orientação, termina a amizade. Para mim, nunca teve amizade. Tem gente que chega e diz, ah, eu tinha amizade de 10 anos, e porque eu disse tal coisa, a pessoa deixou de falar comigo. Sinceramente, não era amizade. A pessoa estava aproveitando algumas coisas de você. E, quando você falou aquilo que ela não gostaria de ouvir, ela terminou o processo de relacionamento. E a terceira coisa que a neurose faz dificulta a vida da gente. Ela dificulta a gente mudar o que a gente precisa mudar. Até o nome do ministério, celebrando a transformação, a palavra transformação vem de ir além da forma, sair da zona de conforto. E isso dói, isso mexe com cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós, neuroticamente, gostamos de ficar na zona de conforto. Gostamos de ouvir elogios. Gostamos de ouvir que nós estamos bem, que fazemos bem, que foi tudo ótimo, maravilhoso. Mas, a psicologia vai nos ajudar para que nós possamos, num processo de revisão existencial, num processo de transformação, nós possamos mudar e mudar para melhor, e mudar cada dia. Eu lembro que, quando eu fazia, no início, psicologia e filosofia, os dois cursos juntos, eu me conscientizei que eu precisava mudar, que eu precisava me conhecer. E eu fui fazer psicoterapia de grupo, e fiquei cinco anos em psicoterapia de grupo, me conhecendo. Mas aconteceu uma coisa interessante no primeiro ano. No primeiro ano, eu ajudei todo mundo. Na verdade, um colega meu de psicoterapia de grupo disse, Guilherme, faz um ano que a gente está em grupo, em terapia, em psicoterapia, e você não contou nada sobre você. Aí caiu ficha, caiu tudo. Por quê? Porque aí eu me conscientizei que eu estava, como co-terapeuta, me achando o cara. Me achando o cara que só ajudava as pessoas. Só que o propósito de eu fazer psicoterapia de grupo não foi esse. O propósito era para eu me tratar, tratar as minhas neuroses, tratar meus medos, tratar as minhas dificuldades, e dar nome a elas. Se é neurose, é neurose. E seja o que for, não só o nome, não ser só um diagnóstico, mas que aquilo me ajudasse a me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais transparente. E isso dói. Eu lembro, o teólogo John Stott escreveu um livro, Pensar Dói. E eu fiquei refletindo sobre isso. Gente, se pensa dói, imagina mudar o quanto dói. Mas sabe, é uma dor que faz sentido. É um sofrimento que faz sentido. Pois é um sofrimento que vai nos ajudar para que nós possamos mudar. E isso também passa. Precisa ter mudança. E isso é difícil. Mas é libertador. Como tem sido bom esses anos todos, quando a pessoa que quer me ajudar, que seja paciente, aconselhando, amigo, família, ou até alguns malas da vida, me dizem alguma coisa que eu estou falhando e eu não consigo ver. E realmente é libertador. Porque eu posso não gostar na hora do que a pessoa falou, mas eu vou refletir, eu vou meditar, eu vou buscar ajuda para quê? Para que seja uma libertação. Eu lembro aqui um psiquiatra, neurologista, chamado Victor Frank, da logoterapia e análise existencial. Ele, é a linha que eu sigo de psicoterapia, ele teve uma vida muito interessante. e é uma vida que dá algumas coisas boas para a gente. Por exemplo, quando ele tinha 14 anos, assistindo a aula de química do professor dele, o professor disse assim, o ser humano não passa de uma máquina de combustão. ele ficou tão transtornado com aquilo que ele disse, professor, dá licença, e onde fica o sentido de vida do ser humano? Olha que coisa fantástica, com 14 anos. No final do curso de medicina, o Victor Frankl estava vivendo no período da grande depressão econômica na Europa e ele percebeu que muitos jovens estavam cometendo suicídio. E o que ele fez? Ele criou um programa com profissionais, com estudantes que estavam terminando o curso, com psicólogos, nos Centros de Recuperação de Viena, um programa de aconselhamento. Esse programa teve três anos e o sucesso foi tão grande que nenhum jovem no último ano cometeu suicídio. E o que aconteceu quando os nazistas invadiram Viena? Ele, médico, foi proibido de clinicar para todas as pessoas, só podia atender judeus e se o judeu tivesse algum problema físico ou psiquiátrico e ele desse o laudo que a pessoa estava com isso, a pessoa iria para a câmara de gás. O que que ele fez? Ele dava laudos falsos e salvou centenas de vidas. Quando ele foi preso chegou no campo de concentração antes disso tem uma história muito linda. Naquela época os Estados Unidos estavam recrutando cientistas da Europa e ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos para New York para ser professor universitário como ele era e para ser clínico. Só que ele ficou inquieto porque ele tinha pais idosos e o que ele fez? Ele, como judeu, entrou numa igreja católica e pediu a Deus uma orientação se ele iria para os Estados Unidos e deixaria os pais de família ou se ele ficaria. Quando ele chegou em casa ele viu uma pedra em cima do móvel e ele perguntou para o pai pai que pedra é essa? Filho, os nazistas explodiram assim na corgã e essa pedra eu peguei como lembrança. Pai, o que é que tem nessa pedra? Honra o teu pai e tua mãe para que vivas bem e te prolonga os dias na terra. Ele entendeu que era uma resposta de Deus para ele ficar em Viana. Ele ficou em Viana esposa engravidou ficou clinicando ensinando e ele foi preso juntamente com a família ele e a esposa o irmão a irmã fugiu para Suíça e eles ficaram e ele foi preso e para campo de concentração. Chegando lá ele fez um pacto com Deus. Ele viu que vários judeus não aguentavam aquela vida terrível e eles cometiam suicídio. E ele disse eu não vou tirar a minha vida. E ele fez outro pacto. Eu vou escrever um livro com tudo que está acontecendo sendo aqui para que não se repita. E também fez o terceiro pacto. Eu como médico psiquiatra vou ajudar as pessoas nesse campo de concentração. E ele conseguiu sair depois de quatro campos de concentração e teve uma vida de mais de quarenta anos ajudando as pessoas. Escreveu um livro em busca de sentido que já vendeu mais de doze milhões no mundo inteiro. Por que é que eu cito Victor Frankl nisso? Todas as crises que eu falei Victor Frankl não foi atrás de fake news. Victor Frankl tomou uma posição solidária, uma posição de ajudar ao próximo, uma posição de ser humano, aquele que estava sofrendo, mas não se deixava levar pelo sofrimento, mas com fé em Deus, com a ciência, ele estava dando uma contribuição para a humanidade. E ele criou as dez teses da pessoa humana que vão ajudar a gente no isso também passa. A primeira tese dele, o ser humano não é dividido. Por exemplo, você vai ao médico com a dor no joelho, o médico olha o teu joelho, o médico nem pergunta quem é você, a tua vida, etc e tal, o que aconteceu com você que o joelho está doendo. O médico já examina, passa uma ultrassonografia, alguma coisa assim, passa uma medicação e pronto. Isso é dividir o ser humano no somático, no físico. e mesmo o psicólogo, o psicólogo que só ouve o psicológico. Eu faço uma anamnese mais completa, biopsicossocial e espiritual, como recomenda a Organização Mundial de Saúde e como recomenda a logoterapia. Olhando essas áreas do ser humano. e até nós, pastores, às vezes, espiritualizamos o que a pessoa traz. A pessoa traz uma história, a pessoa traz uma vida e ela não é dividida, ela precisa ser atendida de forma inteira e do celebrando a transformação. A gente acolhe essa pessoa para essa pessoa ser atendida de forma inteira. não fazemos psicoterapia lá. Se a pessoa quiser, nós indicamos a quem a pessoa precisa ir, mas acolhemos a pessoa como um todo. A segunda tese do Viktor Frankl, a pessoa é insomável, ela é uma unidade. Olha que coisa linda. O que a gente diz na palavra corpo, alma e espírito, e essa totalidade da pessoa ela é um ser único, irrepetível e singular. Diga para você mesmo agora comigo para sentir a tua autoestima até melhorar nesse momento. Eu sou um ser único, irrepetível e singular. foi assim que Deus criou a gente. A terceira tese, a pessoa é um ser absolutamente novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E novo no sentido, gente, que a gente pode mudar. Eu digo até brincando que a pessoa que diz meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Eu brinco dizendo que ela precisa colocar na testa jaz fulano de tal. Porque nós estamos mudando a cada instante. Terceiro, a pessoa é uma pessoa espiritual. na roboterapia, o espiritual não se restringe à questão religiosa. O ser é um ser espiritual porque ele lida com a natureza, ele lida com a arte, ele lida com transformação de vidas, de pessoas, de meio. E a quinta, a pessoa é existencial porque ela existe de acordo com sua possibilidade. As possibilidades dão a gente chance da gente mudar. Os animais, eles agem pelo instinto. Nós, seres existenciais, agimos pelas decisões e pelas escolhas da vida. Eu vou dizer uma coisa. a pessoa diz, ah, o sangue me subiu para a cabeça e eu fiz essa besteira. Mentira. Você era magoado, você estava com raiva, você até odiava o que a pessoa dizia e fazia. E o que que aconteceu? Naquele momento, o sangue subiu para a cabeça, mas você já tinha quase que inconscientemente planejado fazer aquele momento de fúria. Cuidado com seus momentos de fúria. Eles são planejados inconscientemente. por isso que é melhor quando mágoa, ressentimento, a gente buscar a questão do perdão. E o perdão na Bíblia é uma coisa muito linda, porque Jesus nos dá exemplo na cruz sofrendo inocentemente. Ele diz perdoa-lhes porque não sabe o que faz. e eu diria até como pastor e psicólogo que o perdão ele é divino, não é humano. Por isso que nós precisamos de Deus para perdoar. Nós precisamos de Deus para perdoar. E nós precisamos de Deus para amar. Porque quantas vezes, gente, a gente quer mais esganar a pessoa com aquilo que a pessoa faz com a gente. E só Deus pode mudar o nosso coração dando amor e perdão. E amor e perdão é também um processo. Não vai querer perdoar de uma hora para outra. Eu recomendo que você ore uma semana sobre isso. Mesmo dizendo para Deus, Deus, eu não gosto dessa pessoa, mas abençoa essa pessoa. Deus, eu ainda estou com raiva dessa pessoa, mas tira essa raiva de mim, Senhor. E nesse sentido, gente, esse ser espiritual, ele faz toda a diferença no processo de perdão, no processo de celebrando a transformação. A pessoa possui um inconsciente espiritual. A sacada do Freud foi descobrir que nós temos o inconsciente. A sacada do Adler, outro psicólogo, foi descobrir que o nosso problema é a questão do poder, do complexo de inferioridade e superioridade. O Frankl disse que subiu no ombro de dois gigantes e disse que há um inconsciente espiritual. E é de lá que nós tiramos as melhores ações para sermos uma pessoa melhor e para ajudarmos pessoas a encontrar sentidos em sua vida. E também a pessoa é unidade e totalidade. É a integração dos três níveis, bio, psicossocial e espiritual, noção dos seres completo. Oitavo, a pessoa tem capacidade de autodistanciamento além do psicofísico. Por isso que a logoterapia ela vai além do psicofísico. Ela diz que a gente tem a capacidade da autotranscendência, a capacidade de ir além das emoções, além dos instintos. Por isso que a pessoa é também um ser transcendente. E, por último, a pessoa, a existência da pessoa é um existir de acordo com o sentido que nem sempre é dado ou conhecido. E, para isso, eu vou ajudar um pouco a você. Como é que a gente pode encontrar sentido na vida? A gente pode encontrar através dos valores que o Victor Frank fala. O valor de criação. Todos nós precisamos nos reinventar nessa pandemia. E muito mais na pós-pandemia. a gente está usando live. Eu usei raramente. Mas, agora, para atender, tenho que usar. Para ensinar, tenho que usar. Para dar palestra, tenho que usar. Para dar aula, tenho que usar. Eu estou me reinventando. Todos nós precisamos nos reinventar. segunda coisa que a gente precisa mudar nos celebrando a transformação. É tomar uma atitude. Eu quero mudar. Em nome de Jesus, no poder de Jesus, pelo sangue de Jesus. Mas, eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. E a terceira coisa, que é muito importante, às vezes, a pessoa chega tão arrasada, contando as mazelas da vida dela, e eu digo assim, olha, parabéns, você é um herói, você é uma heroína. A pessoa se assusta, doutor, pastor, que é isso. Querido e querida, você, com toda essa dor, esse sofrimento, você ainda vem pedir ajuda, você é corajosa, você quer mudar, você quer transformar, você quer transformar você mesmo e você quer transformar o meio que você vive. Tem muita gente, nesse momento, que está dizendo, eita, esse tempo perdido, como é que eu vou recuperar? eu trago agora um teólogo que foi contra o nazismo, Dietrich Beinerhof, e ele tomou uma atitude contra o nazismo e contra o Hitler, uma atitude que ele foi executado, enforcado, mas ele deixou um legado, uma vida, e ele fez um poema que é muito lindo que eu vou ler para vocês. Tempo perdido seria o tempo em que não vivemos como pessoas, eu vou acrescentar, como pessoa, como gente, chorando, sofrendo, se alegrando, e que não fizemos experiências, vivemos de qualquer jeito, sem transformação. o tempo perdido é um tempo que não aprendemos, gente, esse é um tempo oportuno para aprendizado, excelente para aprendizado. Ele diz que um tempo perdido é um tempo que nós sofremos, fazemos de conta que sofremos, e não damos sentido a esse sofrimento. Tempo perdido é um tempo não preenchido, é um tempo vazio. E para logoterapia, gente, o vazio existencial, segundo Victor Frankl, tem algumas coisas importantíssimas. Primeiro, é uma quebra de tradições. Hoje a gente vive no nosso país e no mundo, a igreja quebrara a tradição da igreja, o governo quebrara a tradição do governo, as amizades quebrara tradições das amizades, a família estão tentando quebrar a tradição da família. Então, o Victor Frankl disse que com essa quebra de tradições, nós temos 10 mil mandamentos e não seguimos nenhum mandamento. A segunda coisa, nós vivemos num conformismo. Sabe o que é conformismo? Fazer o que todo mundo faz. Sem escolha, sem decisão, a gente vira um papagaio de todo mundo, repetindo e fazendo o que todo mundo faz. E, porém, o totalitarismo, fazer o que todo mundo quer que a gente faça. Isso significa que nós terminamos anulando a nós mesmos, não sendo gente, não sendo pessoa, não mudando e não transformando a gente e os outros. Aí, alguém diz assim, me desculpe, mas eu sou transparente. meu amigo, você não é transparente. Você está pedindo licença para ser grosso. Transparente é ser criativo, é aprender, é inovar, é também conseguir ser transparente com amor, por amor e para o amor. Isto também passa. Eu queria terminar com uma outra história, gente. Você faz pontes ou muro na sua vida? Eu vou contar a história de dois fazendeiros. Eles moravam, cada um, ao lado de um rio. o que separava era um rio entre os dois. E os dois eram muito amigos, além de irmãos, e as famílias celebravam o aniversário, se visitavam, era uma comunhão sem tamanho. Mas um dia, os doze irmãos brigaram muito. E nessa briga, eles se separaram. E se separaram de um jeito que passaram um ano sem as famílias se comunicarem, sem se visitar. E chegou um carpinteiro em uma das fazendas. Um carpinteiro pedindo emprego. E o irmão aproveitou e contou a história da briga que teve com o outro irmão. e depois disse, ah, eu acho que eu tenho um trabalho muito grande para o senhor. Como eu não gosto mais do meu irmão, eu queria que eu vou deixar um material, tudo comprado, tudo, eu vou fazer uma viagem de um mês. Mas eu queria deixar tudo isso, o senhor, como carpinteiro, o senhor fazer uma cerca da altura de dois metros e pouco, para que eu nem mais veja o meu irmão, mas eu nem veja a fazenda dele, nem veja ninguém circulando ele lá. O carpinteiro ouviu, passou um mês, e quando o fazendeiro chegou, ao invés de uma cerca para separar os dois irmãos, ele encontrou uma ponte. O fazendeiro ficou muito bravo, muito bravo. aí disse aos gritos, como o senhor fez uma ponte, o senhor sabe que eu não gosto mais do meu irmão, aí falou meia hora lá. Só que enquanto ele estava falando, o outro irmão, do outro lado, quando viu que foi construída uma ponte, ele foi atravessando a ponte, ele estava entendendo que o irmão fez uma ponte para se reconciliar, para acabar a briga. E ele atravessou a ponte e deu um abraço no irmão, os dois choraram muito, os dois se reconciliaram. E os fazendeiros ficaram tão felizes que os fazendeiros disseram, olha, vamos dar uma recompensa a esse carpinteiro, vamos dar um trabalho a ele a vida inteira nas nossas fazendas e a gente vai pagar muito bem. Aí chegou para o carpinteiro e disse, olha, nós queremos dar um prêmio para o senhor, porque foi fantástica a ideia que o senhor fez, e nós queremos dar um emprego, o senhor não tem prazo de sair, o senhor vai ganhar super bem, super bem, nós vamos dar uma casa para o senhor, o senhor pode trazer família, tudo. o carpinteiro parou e disse para eles, eu tenho outras pontes para fazer, eu tenho outras pontes para fazer, você faz pontes ou faz cerca? o que é que você tem feito na sua vida? Se você tem feito mais cercas ou muro, não tem lugar melhor de que no colo de Deus, aprender amor e perdão, não tem lugar melhor do que no programa transformando, celebrando a transformação, para que você possa de uma forma ou de outra, viver intensamente, derrube os muros da sua vida, derrube as cercas da sua vida, mas você não vai conseguir fazer isso sozinho, isso é um trabalho em equipe, uma equipe maravilhosa, que está na nossa igreja, Batista do Bacaxiri, com celebrando a recuperação, a restauração, está em outras igrejas, está em muitos lugares, e se você nem conhece o programa, vá a alguma igreja cristã, procure ajuda, para que você não viva com muros, com cercas na sua vida, mas você viva mudando a si mesmo e as pessoas e fazendo pontes na sua vida. Deus nos abençoe. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.